Começa agora o Norte Investigação, eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você vai ver denúncias envolvendo o governador de Roraima, seus familiares e secretários de Estado. Presta atenção, já era um absurdo que nós temos divulgado, agora imagine que colocaram fogo em remédios que iam para os índios e Anomani. Nós vamos mostrar hoje no programa. E mais, informações apuradas pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte. Após o governador Antônio Denário ter o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e ter iniciado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, várias licitações milionárias foram realizadas para a construção de pontes, de escolas, grande parte dessas obras interior do Estado. Aí a nossa equipe foi em campo, foi acompanhar a execução dessas obras. E essas empresas que ganharam as licitações, essas empresas existem? Existem? Acompanhe os detalhes na reportagem investigativa. Antônio Denário, um governador de Roraima, foi cassado três vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder político e econômico. O julgamento, que pode resultar na cassação do chefe do Executivo Estadual, teve início em agosto. Porém, as decisões foram anuladas, permitindo que ele continuasse no cargo até uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Apregou para início de julgamento o recurso ordinário 0600 940, traço 96, procedente de Boa Vista, Roraima, sendo relatora eminente ministra Isabel Galotti. Neste caso, haverá sustentações orais e leitura do relatório. Nesta sessão, nós faremos, conforme combinado entre os ministros, a leitura do relatório pela eminente relatora e ouviremos as sustentações orais. Após o que? O processo será suspenso e, posteriormente, pautado para outra data. Caso o TSE confirme a decisão inicial do TRE de Roraima, Denário perderá imediatamente o mandato e ficará inelegível por oito anos, o que abrirá caminho para novas eleições em Roraima. Mas enquanto o processo não entra em pauta em Brasília, o governador, seus familiares e secretários de Estado continuam se envolvendo em uma série de escândalos na cidade. Na eleição municipal deste ano, a vereadora Juliana Garcia, sobrinha do governador Antônio Denário, foi presa pela Polícia Federal pelo crime de corrupção eleitoral. Em maio deste ano, os irmãos Fabrício Souza Almeida e Antônio Oliveira Garcia Bispo, que são sobrinhos do governador, foram presos pela Polícia Civil de Roraima, após serem flagrados com 75 quilos de skank, além de armas e munições em uma chácara próximo à Boa Vista. No mesmo mês, a Polícia Civil apreendeu armas e munições na casa de Ossim Almeida, que é irmão de Antônio Denário. Os agentes encontraram as armas dentro de um cofre, incluindo um fuzil. Em 2023, a irmã do governador, Wanda Garcia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava a lavagem de dinheiro oriundo da venda de ouro ilegal. A polícia cumpriu o mandado de busca na casa de Wanda. As investigações da PF revelaram um esquema que teria movimentado 64 milhões de reais em pouco mais de dois anos. E não é apenas os familiares de Denário que estão envolvidos em escândalos. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal em Roraima pediu a prisão preventiva da secretária de Saúde, Cecília Louresson. Ela é investigada por participar de um esquema de fraudes em cirurgias ortopédicas na rede pública de saúde. Vocês acompanharam aí na reportagem, não? O governador já foi caçado três vezes. Caçação essa, confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral, não cabe mais recurso no Tribunal Regional. Agora, a decisão final é do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, os senhores ministros devem olhar com carinho para o estado de Roraima. Roraima está padecendo com essa situação. A justiça já comprovou as diversas irregularidades cometidas pelo governador. E presta atenção, a Polícia Federal também, o Ministério Público Federal também. Roraima não pode continuar padecendo pela falta de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nós mostramos aqui casos envolvendo familiares do governador. Os sobrinhos foram presos por tráfico de drogas. A irmã é envolvida em venda ilegal de ouro. Armas, munições foram apreendidas na casa do irmão do governador. E agora? Agora? Durante as eleições, a sobrinha, que é vereadora, foi presa por uma suposta compra de votos. E mostramos também que a secretária de saúde, a secretária de saúde, Cecília Smith Lorenzon, foi alvo da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva da secretária. Ela chegou a ser afastada do cargo. Mas, nem sempre o mais, né? Mas após o afastamento, o próprio governador vai lá, pede à justiça para que ela retornasse. Gente, isso é um absurdo, né? A gente está vendo aí que, no final das contas, depois de tantas denúncias, o governador pede a volta da secretária, ou seja, compactua indiretamente com os atos irregulares que, possivelmente, a secretária está cometendo? É isso? Você vai ver daqui a pouquinho uma outra situação que envolve a questão dos índios e anomanes, viu? Já, já, tá? Você vai acompanhar agora a segunda parte desta reportagem investigativa. Detalhes do depoimento de um ex-servidor da Secretaria de Saúde de Roraima. Ele diz que recebeu ordens da secretária Cecília Lorenzon e do seu marido para queimar medicamentos. Ouviu direitinho, não? Queimar remédio. Queimar remédio. A nossa equipe constatou ainda que, após o governador ter a cassação confirmada pelo TRE, o chefe do executivo vem realizando várias licitações milionárias suspeitas para a construção de pontes, de escolas. Aí a nossa equipe vai em campo verificar. As obras estão sendo executadas? Estão? E as empresas que ganharam as licitações existem? Esses e outros detalhes você acompanha na tela do Norte Investigação. O ex-servidor da Secretaria de Estado de Saúde, preso pela Polícia Federal, revelou durante a delação premiada que ele escondia e queimava remédios, cumprindo ordens de Cecília Lorenzon e do seu marido, o empresário Wilson Basso. O homem confessou ainda que a secretária disse a ele que o governador, Antônio Denário, estaria ciente de tudo. Além disso, o ex-servidor disse aos agentes federais que existia suposto plano para contratar um pistoleiro de Rondônia para tentar calar empresários e jornalistas que estariam realizando diversas denúncias de supostos esquemas na Secretaria de Saúde. O Núcleo de Investigação realizou um levantamento e descobriu que após o pedido de cassação ser aprovado, o governador vem realizando diversas movimentações e contratos milionários suspeitos. Nós temos contratos administrativos já celebrados, os quais seu objeto não foi atendido. Nós temos contratos administrativos celebrados após a cassação do governador, cujo objeto também não está sendo atendido. Quem é que tem o dever de verificar se o objeto está sendo cumprido? São os chamados órgãos de controle. E o Tribunal de Contas, junto com a própria Assembleia Legislativa, formada por deputados estaduais, cuja função primordial é fiscalizar os atos do governo do Estado, não estão atuando. Assembleia Legislativa não provoca o Tribunal de Contas. Assembleia Legislativa não provoca o Ministério Público. O Tribunal de Contas e o Ministério Público têm competência para agir de ofício, também não atuam. Ou seja, controle externo também não está funcionando. O governo de Roraima firmou inúmeros contratos para reformas em escolas estaduais no município de Boa Vista. Mas, apesar dos contratos milionários, os moradores afirmam que nunca presenciaram operários ou maquinários no local. Vai ser ainda, Luiz? Dois anos atrás, disse que era para estar tudo chique aí. O que mudaram foi só a serão. Eu vi que eles pintaram no dia desse, aqui o muro. Olha esse aí, o muro, porque dentro das salas não é, não. Eu vi que pintando o muro. Dentro das salas não é a janela de ando. Olha, vamos lá. Entre as obras estão o Colégio Militar Elza Braves de Carvalho. A escola já está há mais de dois anos em reforma. E o valor da obra ultrapassa os 4 milhões de reais. Você estudava aqui? Quando você parou, já estava em reforma? Eu saí e entrou em reforma. Ela já está com o quê? Ela já está com mais de dois anos que ela está deixando em terra. É que eles botaram para fechada, para... 24, 22, deixa eu ver. É, reformar. Só que eles pararam e não trabalharam mais. Nossa equipe foi até a sede de uma das empresas contratadas. Mas ao chegar no endereço informado, encontramos o prédio abandonado. Em nota, o governo de Roraima disse que a Secretaria de Estado de Infraestrutura está atualmente realizando um processo de destrato com a empresa até então responsável pela obra. Por não ter apresentado avanços e condições de concluir a modernização do Colégio Militar, Elza Braves. E afirma que a Secretaria realizará uma licitação remanescente para contratar uma nova empresa. E somente após o resultado da licitação, os serviços serão retomados e um novo prazo de conclusão da obra será informado. Durante o período eleitoral, o governo estadual firmou novos contratos com diversas empresas para recuperação e construção de pontes de madeira no interior do estado. Essas pontes abandonadas, tanto ponte como estrada, né? Que não temos aqui nessa região. E aqui mesmo, nessa ponte do Garapé da Traíra, já morreu gente. Morreu um senhor e uma filhinha dele aqui. Porque como vocês estão vendo, olha as condições dessa ponte. E nem só essa. Tem outras pontes aí que estão pior ainda. Tem a ponte do Berinho, que ela não está dando passagem. Está horrível. Tem outras pontes aqui, para o Tata Juba 1 também, que não está dando passagem, né? E é um risco todo o tempo. Todo o tempo a gente corre risco nessas pontes, porque está abandonada. Não foi feito nada que se possa dizer assim que cuidou das pontes, cuidou das estradas. E é um risco que a gente corre. Recentemente, a Justiça Eleitoral proibiu Antônio Denário de entregar novilhos leiteiros em Caroebe, no interior de Roraima, a decisão veio após o Ministério Público recomendar que o governador e seus secretários não promovessem candidatos às eleições municipais de 2024 durante eventos e programas sociais. O governador já tinha realizado a entrega de 180 novilhos para produtores agrícolas em agosto. E planejava realizar novas entregas, faltando poucos dias para as eleições. Já entregamos 90 lá em Baliza. Vamos entregar agora em São Luís, Nicaruebe, Caracaraí, Iracema, Mucajai, Cantal, Talegre. Boa Vista também vai ser beneficiado, lógico. Atenção aí, Ministério Público, né? Ministério Público Federal. Atenção à Polícia Federal. Atenção, ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Pelo amor de Deus, viram aí a reportagem? A nossa equipe foi aos locais. Simplesmente, a empresa não existe? Não existe! Cadê a sede da empresa? Abandono total. Não existe a empresa. Como é que uma empresa ganha um contrato milionário para reformar escolas? E a empresa não existe? Bronca! Bronca! Tribunal Superior Eleitoral é outra bronca! A moradora falou que já morreram pessoas também na ponte. A estrutura é péssima. As pontes quebradas colocando em risco a vida dos moradores do interior do Estado. Mas nós temos uma nota do governo. O governo está dizendo aqui na nota que vai fazer a rescisão do contrato com a empresa. A empresa responsável pelas obras das escolas. Vai abrir uma nova licitação. Ué! Quer dizer que o governo concorda? Realmente a empresa não existe, não fez a obra. É isso? O governo concorda? Ah, e depois desse processo todinho, outra licitação, o governo vai informar quando vai entregar as obras. Ué! Nós temos mais de dois anos aí. Cadê a construção? Cadê a empresa que ganhou a licitação? Dois anos? Pergunta que fica. E o dinheiro repassado para a empresa inexistente? É porque não existe. Nós vimos lá, não existe. Mas o dinheiro saiu do cofre do Estado, do cofre público, o dinheiro do povo. O dinheiro foi repassado. O dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos? Vai ou não vai? Isso é o quê? Alguma brincadeira, é? Agora, o povo de Roraima está esperando ansiosamente por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Respostas urgentes. Lembrando que uma justiça tardia, infelizmente, pode fazer com que outros crimes sejam cometidos. Três vezes cassado no TRE. Vai para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí decidiram que depois da eleição é que vão decidir. Mais bronca aí, né? Nós vamos agora direto para Brasília saber as atualizações sobre o julgamento do governador de Roraima com a Beatriz Souza. Beatriz. O julgamento do processo que pode resultar na cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do seu vice, Edilson Damião, ainda não tem data marcada para ser retomado aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O processo começou a ser julgado no início do mês de agosto, quando os advogados de defesa e acusação fizeram suas sustentações orais. Naquele mesmo dia, um pedido de vista foi apresentado, que é quando o ministro pede mais tempo para analisar o processo. Desde então, o processo seria retomado para ser julgado no dia 20 de agosto. Há poucos dias de completar dois meses, a data ainda não foi retomada. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não definiu uma data para que o processo seja colocado em pauta de julgamento aqui na Corte. Essas são as atualizações que nós temos sobre o caso de Antônio Denário. Vamos agora para o nosso quadro de Olho no Norte. Hora de ficar informado com os principais acontecimentos da semana nos estados do Acre, Tocantins, Rodônia. Olho no Norte! Aqui no Acre, os casos de estupro aumentaram. Já foram 761 ocorrências este ano. Dados do Ministério Público indicam que 73% desses casos são referentes a estupro de vulneráveis, ou seja, menores de idade. Aqui na capital Rio Branco, existe uma delegacia exclusiva para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas, que funciona 24 horas por dia. Essa delegacia é totalmente diferenciada, ela é mais humanizada, tem um ambiente mais acolhedor para a criança e para o adolescente. Quando a vítima vai ser ouvida, ela é ouvida por psicólogos e assistentes sociais justamente para ter uma abordagem diferenciada e para que ela não se sinta tão revitimizada como já teve. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo para que ela fale o que realmente aconteceu, mas de uma forma mais lúdica e mais acolhedora possível. O Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade a absolvição do governador de Rondônia, Marcos Rocha, e do vice, Sérgio Gonçalves, rejeitando as acusações de abuso de poder político e compra de votos nas eleições de 2022. O pedido de revisão foi apresentado pelo PL, mas os ministros decidiram pela manutenção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que já havia absolvido a chapa. Entre as acusações estava o uso de servidores comissionados e irregularidades em decretos ambientais e fiscais. A defesa negou todas as irregularidades, afirmando que as ações estavam dentro da legalidade. O De Olho no Norte agora segue para o Tocantins. Foram 732 itens transportados ilegalmente apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Araguaína, no norte do Tocantins. Tudo aconteceu quando a equipe realizava blitz na BR-153 e deram ordem de parada a um ônibus rodoviário que tinha saído de São Paulo com destino ao estado do Maranhão. Durante buscas no compartimento de bagagem, a equipe localizou vários aparelhos eletrônicos, sendo 371 celulares, 283 cigarros eletrônicos, além de 61 relógios digitais e 17 tablets. Todos esses aparelhos sem documentação fiscal. O proprietário ou proprietária destes aparelhos não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e a carga está avaliada em mais de 2 milhões de reais. Tudo isso foi encaminhado para a Receita Federal na capital Palmas. Volto com você no estúdio. A você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado aí pela sua audiência. Você da região norte, você de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olha o WhatsApp 929-9297-2401. Na próxima semana, estaremos de volta. Acompanhe as nossas reportagens pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Um abraço, muito obrigado.